Nascido do sonho de acolher crianças da comunidade que não tinham onde ficar enquanto os pais trabalhavam, o espaço precisava de reforma. A antiga casa já não oferecia conforto e segurança a alunos e funcionários da creche Divino Companheiro, no bairro de Pirajá. A antiga sede foi demolida e deu lugar a uma estrutura completamente nova. Hoje a gente pode entrar e ver um ambiente totalmente diferente do que era antes. Antigamente pingavam, olhavam tudo, era cadeira deformada. Colchão estragado, várias coisas que precisavam mudança. Através do programa Mais Infância, as voluntárias sociais da Bahia reformaram a creche com recursos de eventos no Palácio da Aclamação e com a ajuda de parceiros. O resultado se vê na fachada reconstruída, cozinha com novos aparelhos, sanitários e banheiros infantis adequados, salas de aulas mais amplas e iluminadas, espaço e móveis para a secretaria. Tudo pronto para receber 100 crianças de 1 a 5 anos. A gente teve que fazer todo o estudo de ventilação, iluminação, piso de alta resistência, tudo de qualidade para atender melhor as crianças. Quando eu vejo essa transformação de uma escola como era e hoje, a gente não sabe nem lhe dizer no coração da gente como a gente fica feliz de saber que melhorando a vida das pessoas e dessas crianças, porque as crianças é o futuro do Brasil. A primeira-dama e presidente das voluntárias sociais, Aline Peixoto, participou da inauguração, onde também foram entregues novas mochilas, material didático e alimentos. A gente está muito feliz porque a gente desenhou esse projeto desde o começo, as voluntárias. Eu queria muito ajudar as creches comunitárias de Salvador, não só com reforma, mas com estrutura de ensino pedagógico e a gente está conseguindo realizar esse desejo meu. Claro que ninguém faz nada sozinho, tudo isso aqui a gente construiu com a ajuda de um grupo de mulheres solidárias, que eu faço parte, e a gente faz os eventos e ela vende os ingressos, e a gente junta caridade, solidariedade, e aí acabou saindo isso aqui, que saiu linda essa creche. Obrigado. Obrigado.